Amortecedor usado, amortecedor novo, vamos ver a ação deles aqui? Ó, eu tô até baixando com a mão esquerda aqui, o milionário tá com as duas ali, ó, ó a diferenciação, ó Eu tô filmando e abaixando o novo, ó, vou soltar aqui já Ó lá Tá vendo, senhoras e senhores? Essa é a ação do amortecedor, olha lá Daqui a pouco ele para por ali, ó Aí Vocês tão vendo? Ó lá Você foi até embaixo com ele? Foi embaixo Ó, o milionário com as duas mãos, ó, já chegou aqui, ó, bateu lá, soltou, ó Ele nem consegue segurar, ó, ele nem consegue segurar, ó a diferença Ele praticamente não consegue segurar o amortecedor embaixo, porque ele já quer subir Ó lá, ó, já começou a frear, ó lá Ó lá, parando, parando Parando, aí parou Olha, nem subiu tudo Então esse amortecedor aqui tá, obviamente, com defeito E aquele ali é o novo, Caiaba Que vamos instalar, certo? No protocolo Águia De um Corolla Descrito nosso aqui da cidade Não, aqui do Mato Grosso Próximo aqui Vamos fazer uma revisão de férias neste Corolla Na edição do vídeo vocês viram O carro montado Agora Vocês vão ver O Aliás, vocês viram o amortecedor retirado aqui Mas quando começa o vídeo tá no lugar Por quê? É a mágica da edição do vídeo Então vamos conferir esse serviço de férias Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui que eu vos falo é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonete classe A O seu canal de Corolla classe A Olha só Corolla Qual que é o apelido dessa geração aí, hein? Tem a geração Brad Pitt Tem o Corolla japonês Que é até 97 Tem o brasileiro Que é de 98 a 2002 Tem o Brad Pitt Que é de 2003 a 2007 O Tubarão Que é de 2008 a 2015 E tem esse aqui Que é de 2016 até 2019 É isso? 2020 Qual que é o apelido dessa geração aí? Fala nos comentários pra mim aí Qual que é o apelido dessa geração de Corolla aqui? Vamos fazer uma revisão brutal de Corolla Revisão brutal de Corolla O que você vai ser brutal? É o amortecedor, espreio, óleo de câmbio Escrito nosso Nossa, o cara veio aqui Conheceu a gente já Passou aqui Conheceu a gente Falou, ó gente Eu assisto os vídeos Eu assisto três vezes o mesmo vídeo E você? Hein, o Zé Puladorzinho Hein, Puladorzinho Você assiste quantas vezes o vídeo? Você fica até pulando E não assiste, né? É muito longo Repete muito Aí eu falei de novo Deixa de ser besta Você só aprendeu Porque eu repito Se eu não repetisse Você não tinha aprendido Cabeça de Bobrinha Olha o escrito aí Assiste três vezes O Luiz O Luiz da F1000 Da Sd4 Ele também assiste três vezes o vídeo Não, assiste três vezes No vídeo de sabadão Ele nem almoça No sábado Só pra assistir Três vezes de sabadão Você sabe que é de uma hora Uma hora e meia, né? Show de bola Vamos lá então Que vocês querem ver Este Corolla Certamente que sim Olha só Que nave espacial O escrito tá ali Certo? E eu falei pra ele Você pode ficar à vontade Pode acompanhar o serviço Certo? Pode É... Ver tudo que vai fazer O mecânico vai te explicar tudo Olha lá E aí senhoras e senhores Milionário ali Explicou o que que é o freio O que que vai fazer Por que que tá desgastado Por que que tem que trocar Olha lá Tá vendo? A gente fala pro cliente Ele vai acompanhar o serviço Ele falou Eu posso acompanhar o serviço Eu falei Deve Não, você não pode Você deve acompanhar o serviço Certo? Então a gente vai Dar aquela agarrada na orelha Vamos fazer um repasse Em tudo aqui Vamos Protocolo águia Baba de águia Estepe Pneus Balanceamento Alinhamento O pacote completo Que revisão Na verdade Essa aqui não é revisão brutal Essa aqui é revisão de férias Ele vai viajar Vai fazer revisão de férias Falando em revisão de férias Você sabia que Boris Boris Falou pra você não revisar o carro, né? Você sabia disso? Que o Boris Boris Falou pra não revisar o carro Pra viajar? Tudo bem Que o conceito dele É até interessante Ele disse que O café está sempre revisado E hábito pra qualquer viagem Mas, gente Vamos e venhamos, né? Nessas horas Você mantém o carro Com a manutenção ok Mas nas férias Você faz o pente fino O Boris Boris Ele vai Quase que ele acerta Mas no final Ele faz uma lambança Ele passa o sorvete Na cabeça assim Mas ele faz uma lambança Que ninguém aguenta Que lambança Que você está fazendo, garotão? Então aqui vai ser uma revisão de férias Ele vai viajar Vamos fazer aquele Tudo Item de segurança Por que eu vou falar revisão de férias? Voltando ao raciocínio Que eu estava tendo É o seguinte Hoje nós estamos vendo No começo do mês de novembro O ideal é isso, tá? Você fazer a revisão de férias Do seu veículo Alguns dias antes da viagem E qualquer percalço Qualquer irregularidade Qualquer inconveniente Qualquer barulho Qualquer coisinha que aconteça Você vem Dá uma repassada aqui Faz a fisioterapia Que eu já falei pra vocês Em outros vídeos Faz a revisão Depois da fisioterapia Entendeu? Então eu aconselho Que viagem No final de ano Você faça antes da viagem E quando você chegar Eu sei que vai estar Com cartão Lotado De De Camarão Que você comeu na praia Eu sei disso Mas faz pelo menos A troca de olho Após viagem Depois você faz a revisão Beleza? Então o milionário Está ali começando Já tirou os pneus Ficando pro cliente Vamos deixar ele andar Um pouco o serviço Aqui E a gente volta Pra mostrar todo Esse Corolla Revisão de férias Revisão de férias Essa aqui Olha os queridos aqui Está vendo? Acompanhando o serviço Olha lá Vai sair do vídeo Olha senhores Está vendo? Protocolar é assim Montedores removidos Aqui O Leonardo está agarrado Na orelha Aqui também já No freio Show de bola Já vamos tirar aqui O step para mexer Aqui tem outra Hilux Aqui do inscrito nosso Também Aqui do Sinop Está fazendo um serviço Beleza Olha lá Acompanha o serviço ali Tirou o pneu dele Para balancear ali Olha lá Ele viu lavando o pneu Fazendo um serviço No pneu ali Está vendo? Acompanha Não tem problema Aqui é assim Pode acompanhar o serviço Sem medo de ser feliz Beleza? A gente não esconde nada De ninguém Olha lá Quem está fazendo baixa Não Essa vez É o vitário Mano Olha Olha essa represa Aqui Olha o tamanho Dessa represa Aqui Sabe o que é isso Aqui? Tanque do F-250 Aquela preta Olha lá Tanque do F-250 Impressionante O tamanho do tanque Corolão vai seguindo Aqui no serviço dele Senhoras e senhores Vamos ver quem está aqui Agora Quem está aqui Agarrar na areia Pequeno samurai Olha lá Olha o protocolo Águia de troca De pastilha De freio Olha aqui Ele fazendo A limpeza do parafuso Ali Não Em tempo real Aqui senhoras e senhores Por que que dá Essa limpada No parafuso Gente Para não correr Nessa terra Entrar na rosca Estragar o parafuso Netão já vi Outras vezes Vai tocar o parafuso Não seja chato Não seja chato Curta a viagem Aproveite a viagem Aproveite Olha só aqui Disco de freio novo Pastilha Pinça Protocolizando Pinça Emperequetada Nosso balanceamento Com a roda lavada Certo? Fala Cassiano Só na boa meu amigo? 100% hein Seu de bola aí Aquele de agarrado Na orelha Esperando dar uma olhadinha Na caminhonete ali Então tá aqui No traseiro aqui Olha lá Disco novo Certo? Pequeno samurai Agarrado na orelha Vamos tirar Ó O step já tá aqui Acho que vai ser tirado ainda Já tá todo Já vai começar Já vamos começar Já tá no jeito De fazer a remoção Do step Netão Pra que tirar o step? Netão Eu até Vou ter um príncipe De um cara De jeito lá Fazer a revisão Pra que que tira o step? Eu não consigo tirar com a mão Só que Não, não consigo Deixa ali Antigamente eu tirava Mas agora Já estamos Veião Beleza senhores? O amortecedor já tem um montado aqui Olha lá Imprescindível Protocolo águia Amortecedor novo Mola lavada Batente Kit batente novinho Olha ali Sensacional Tá vendo senhores e senhores? Então assim Amortecedor Tem que colocar essas peças novas Você vai colocar aqui Esse amortecedor Aí você deixa esse guardapó Não, não tá furado Essa terra aqui Entra pra dentro Pega na haste Fura o retentor aqui Não tem garantia Você vai saber disso? Você sabia Que se você levar um amortecedor novo Com esse guardapó Furado Ou contaminado E riscar a haste ali Vazar Se tiver terra Você perde a garantia Por causa de uma peça Que você tem que trocar Eu vejo cada Desfrizada Desfrizada não, né? Cada um Cada mal vindo Cada mal vindo Dando ideia Aí que é brincadeira Mas aquelas pessoas, gente Que elas não assumem As consequências Dos 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 atos dela Não assumem as consequências Do erro Daquele conceito Entendeu? Então é desse jeito Olha lá Olha lá Pequeno samurai Ajeitando ali a capa Sensacional Então vai tirar o amortecedor fora Vamos trocar o óleo de câmbio Também, tá? Vai ser feita o óleo de câmbio CBT aqui No corolaço Aqui Sensacional, né? Vamos fazer a revisão Protocolo Águia Protocolo Águia Revisão de férias Protocolo Águia Milionário engarrado Na orelha desse Corolla Eu tô pensando aqui Vou chamar ele de Mr. Hilux Mr. 4x4 Mr. Corolla Mr. Toyota Aí a galera da Mitsubishi Vai ficar grilada com você Se você falar Mr. Toyota milionário Olha aí, senhoras e senhores Os amortecedores Ei, mas esse carro aqui Ele vai ficar Tão top Quando o cliente montar nele Vai parecer que tá Andando em trilhos Colocou quatro amortecedores Novos Na traseira O disco freio completo Olha aí Caiabão Eita, nós, hein? Então quatro amortecedores Freios É disco e pastilha na traseira E na dianteira só Pastilha Não trocou disco Olha lá Mas Aqui O pneu foi balanceado Foi lavado Pra balancear Balanceamento protocolo águia Vocês sabem como é que funciona Eu vou atender a ligação agora Só um momento Daqui Eu tô sentindo o cheiro de queimado Ó Daqui Daqui Aí o cliente aqui Ó Olha o inscrito agarrado na orelha Aqui E eu falo pra vocês nos vídeos Cheiro de queimado Olha aqui Olha lá Esse câmbio aqui Lembrando É servido Nossa Mãe Tá igual ao do Mike Meu Deus do céu Olha isso aqui Gente Você vai em uma sala Se Jesus Como é que é Faz a carinha de doido Faz a carinha de doido Pra quê? Chega tá azedo Rapaz Senhoras e senhores Eu vou trocar Um milhão de óleo de câmbio E não vou cansar de ver isso aqui Não Eu quero que vocês olhem os imãs Esses três imãs aqui Você olha assim Aí a impressão que dá Que você pensa Que ele é fofinho assim Não senhor Olha aqui Olha o tudo da limalha Olha aqui Meu Deus do céu Passa o dedo aqui Eu sei que tá com vontade de passar o dedo aqui Pra Por causa da gastura Olha lá É verdade Olha a altura Olha a altura Tá vendo Chega a fundo o dedo Chega a fundo o dedo Aqui que eu já afundei Tá vendo Fazer esse aqui Tira ele pra fora Pra você ver se é o tanto Agora pega ele na mão Assim Olha aí Olha a lama Olha mesmo Olha no dedo do dono do carro aqui gente Tá vendo Impressionante Aí que acontece As pessoas quando trocam o óleo Não fazem o protocolo águia Coloca o óleo novo em cima De cima Em cima Solta essa sujeira Certo Solta essa sujeira Entra dentro do câmbio Tem que tirar fora o cárter Lavar Filtro novo Milionário tá tirando filtro novo ali Fazer a diálise Lembrando Este é um câmbio CVT Senhoras e senhores Câmbio CVT Beleza Olha aí Como estão fazendo a revisão deste Corolla Olha esse SW4 aqui ó Geração Tubarão Certo E aquilo eu não canso de falar pra vocês Eu gosto de ver Eu não sei porquê Me lembra quando eu comecei na Pneulândia Eu gosto da borracharia aqui da águia Certo E vocês sabem que o nosso encarregado De dedicar é ele mesmo Pequeno Samurai Aí o cara falou assim Não pare de colocar a música do Pequeno Samurai Então tá aqui ó Esse aqui é o step dela O que que é isso aí? Esse aqui é o O pilhão que tava rodando Vai botar na Melhor Ah tá Que ele vai botar 4BS né Ah tá Então senhores e senhores Nessa SW4 Preta ali Vamos colocar 4BF Nela Olha eles aí Quem é antigo do canal Lembra que eu falava Olha eu preciso da máquina de montar pneu Um undercar aqui Uma borracharia Porque os clientes Precisam desse serviço De montagem de pneus Quem lembra disso aí Escreve aí Pneu agora Nos comentários Então tá aqui ó SW4 apareceu em alguns vídeos já né De sabadão e tudo Ela tá aqui fazendo uma Uma geralzona Pós compra Olha aí E falando em geral Pós compra Olha que interessante O cliente comprou E a caminhonete Deu defeito Nos amortizadores traseiros Vocês estão vendo Que eles não estão aí Por isso Essa aritaca de madeira Segurando aí Aí o vendedor Vai Segundo o dono do carro O vendedor Foi lá pedir o amortizador Assim que chegar Ele vai lá te colocar Netão Por que que tá assim então Netão? Porque estavam travados E estavam impossibilitando A abertura Da tampa traseira Aí Decidiu-se remover Os amortecedores Da tampa traseira Beleza? Então tá aqui ó Olha aí o O veículo aqui Certo? E esse é o vídeo do Corolla Estamos justamente Na etapa do óleo Do câmbio automático O fluido do câmbio automático Olha aí Estamos nessa etapa O filtro do câmbio aí O filtro Estamos no fluido do câmbio O Leonardo tá dando O talento lá no No cárter Aplicar o protocolo Águia Certo? Netão Qual que é aquele mito É do Corolla Netão? Pois é Ela não tá anotada aqui Que não é desse Corolla O KM dele Qual que é? O frente tava aqui Não tá mais Vou ver o KM Já já informo pra vocês Senhoras e senhores Tava na correria santa ali Sexta-feira Correria O milionário já meteu O filtro novo Protocolizou o cárter Já tá tudo aqui Vai começar a diálise agora Netão Eu queria ver Netão Será que fez mesmo? Olha aqui A testemunha ocular aqui Mais importante do mundo Então pronto Foi feito? 100% Ah então tá aí ó Será que o Zé Friginho Vai acreditar ou não? O Zimas alinhado Ah o Zimas ficou alinhado? Tá alinhadíssimo O Renato Michelini aí Então o imã tá alinhado Ele pode dormir tranquilo Tranquilo Não Então tá bom Ele tem toque Ele fica arrumando na tela O imã Se eu não arrumar Ele fica Eu vou ir pro dedo na tela Ele fica tentando mexer Só isso aqui Deu 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 O disco de freio Ele tem um milímetro de diferença Olha só Do 08 A 2015 Resumindo Tava uma geração Que dá certo tudo Mas é um milímetro mais Mais fino A gente descobriu Protocolo AG Descobriu não O O O fenecedor vendeu Como esse A gente colocou Mas a gente foi conferir Ali na hora de fazer Estamos fazendo AOS do carro E descobrimos Essa Essa diferença Aí viu que a aplicação Correta não é Por isso que o Nino 3 Tá trocando novamente O diesel Não tá trocando Tá só colocando o correto Que dá diferença De um milímetro Essa diferença De um milímetro Poderia comprometer A altura do pedal Certo Não ficaria aquele pedal Alto Então senhoras e senhores É como se fosse um recal Sem ser recal A gente descobriu Antes do carro sair Beleza Estamos colocando O diesel correto agora Por isso que o Nino 3 Tá trocando novamente aqui Tranquilo É assim que tem que ser Um erro como isso Pode até acontecer Mas não pode permanecer A gente tem que corrigir É o que tá sendo feito Ali agora Show de bola Senhoras e senhores Vai começar a diálise E eu tô ocupado Terminando algumas outras coisas Ali Hoje eu venho pegar Essa diálise aqui Também fazendo Rapaz Eu tô sexta-feira Agora fazendo Uma correria aqui De pagamento Final da tarde Fazendo pagamento Vale Fornecedores Aquela correria ali Aí eu vou lá E volto aqui Vou lá e volto aqui Entendeu Olha só que beleza Olha só que beleza E a diálise já tá pronta A diálise já está feita Milionária está impossível Hoje ele tá O deflex O mister corolla Olha aí Caramba né Olha a cor desse óleo Que sai De dentro do câmbio Impressionante né Protocolo águia No cárter Quando você faz uma revisão É normal Pingar óleo em algum lugar Certo Sujar alguma parte Escorrer Isso é normal Isso é o mais normal do mundo A normal é ficar sujo Entendeu Como do disco de freio ali Eu não vou falar Pra você que tem um vendedor Perto de mim aqui A gente falou pra ele Os discos O corolla do freio traseiro É Tem uma diferença Na aplicação milimétrica E vocês viram Que coube Certo 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 E aí o que acontece A gente foi checar No catálogo ali Alguma revelação divina Né Por que que foi checar Então não sei explicar Por que descobrimos isso E aí viu que a aplicação desse ano E aí viu que a aplicação deste ano aqui Esse ano aqui é o 1516 Certo que em 16 Pelo menos não tá aqui No 1516 Tem um Uma aplicação específica pra ele A gente foi Tirou o que tava aí Colocou de volta E colocamos o correto aí Beleza Pra não ter nenhum tipo de erro Tranquilo senhoras e senhores Então presta bastante atenção No ano O Corolla tem a diferença De espessura No disco de freio Traseiro Cabe Mas tem uma diferença de espessura Aí Como eu disse Já falei repetindo aqui Até você repete Repete se eu não repetisse Eu não aprendia Tá Essa diferença Que vai fazer Pode dar um Não dá toda aquele Aquela Sensação Do freio alto Vai dar uma diferença Beleza Agora tá tudo certo ali Estamos finalizando Senhoras e senhores Revisão de férias Olha o olhar De pequeno samurai Veja ele Ele é o encarregado De finalização de serviço Ele E a Pocahontas Aqui ó Todo mundo Esse aqui É a equipe De finalização De serviço Olha lá Você tá rindo Meu filho Daí Show de bola Senhoras e senhores Alinhamento Balanceamento Certo Fluido Câmbio automático Olha lá Que beleza E freio Milionadeu Aquele talento ali Nota 10 Né Sensacional Sensacional Veículos da Toyota Toda gente Garra na orelha Aqui nesse canal Show de bola Céus e senhores É isso aí E dessa maneira Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Você achou que eu não ia falar Quilometragem Né 89.550 É Assista o vídeo Até o final Senão você não perde Você perde os detalhes Transcrição e Legendas Pedro Duterte Fazenda Dois Seu E Seu 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma